Salve, salve rapaziada! Ontem eu falei aqui no canal aqui sobre o Sega CD. Qual que é o melhor modelo de comprar? O Sega CD ou o Mega CD? E teve uma galera que falou que o Sega CD não é o suficiente. Bom, o Sega CD é um console que foi lançado lá nos anos 90 com a proposta de CD. E ele tinha uma proposta bem legal que é o Full Motion Video, que dá aqueles jogos de filminho que você escolhe a ação que o jogo vai ter. Porque isso na verdade é horrível, porque tem vários jogos que são assim que você fica escolhendo. Por exemplo, Power Rangers é aquele Power Rangers que passa a Hanagloba e você fica selecionando a cena. Se o personagem vai bater, se ele vai pular, se ele vai correr, se ele vai enfrentar, se ele não vai enfrentar, se ele vai esquivar. Isso é meio chato, não compensa muito o Sega CD. Faltou eu citar também sobre a bateria. A bateria dele acaba se perdendo com o tempo normal, dá pra você trocar ela. E a bateria dele é baratinha, acho que é uns 5 reais. Então é bem simples também de fazer essa troca aí. E vale ressaltar que tem 125 blocos, se eu não me engano, na memória do Sega CD com essa bateria. E existe também um cartucho Memory Card. Eu vou até pegar ele aqui pra vocês aqui, se eu ver se eu achar onde ele tá. Ah, ele tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o Sega CD Backup RAM. Eu esqueci de falar dele, mas ele é um cartucho de Memory Card aqui, de Sega CD. Bem legal, né? Cabe, se eu não me engano, acho que são 2 mil blocos de memória. Isso dá pra você jogar Shining Force CD, Lunar, entre outros jogos que usam uma memória um tanto grande. Se eu não me engano, só o Sonic ocupa, acho que, 100 blocos de espaço. E tem 125 no console, praticamente não dá pra você salvar nada. Também não tem lá grandes jogos pra se salvar. Mas um Shining Force, não dá pra você jogar o jogo inteiro sem esse cartucho, né? E também queria dizer pra vocês também, é sobre esse expansor de Sega CD. Isso aqui o Mega Drive entende como se isso aqui fosse um Sega CD. É um item bem legal de Mega Drive, né? Isso aqui vinha nas primeiras edições do 32X, né? Acho que faltou ter colocado isso aqui no vídeo aqui. Mas é bem interessante isso aqui. Fica a dica aí pra quem quer, pra quem quiser se aventurar no Sega CD. Na verdade, isso aqui nem precisa. É só mais pros donos de 32X. Tem um outro vídeo que eu falei, eu explico um pouquinho melhor, né? E sobre o melhor modelo de Sega CD, é esse aqui, cara. Esse aqui é simplesmente sensacional. Porque ele é mais prático. De gaveta, a gaveta quebra, né? E aí, às vezes, fica ruim pra você tirar o CD de lá de dentro. Você não sabe o que é. Esse aqui, pelo menos, você aperta a tampa, você já sabe o que tá acontecendo, né? E, pra finalizar também, teve uma galera que questionou sobre as hacks. Que eu só falei da hack do Sonic. Cara, na verdade, eu não conheço outras hacks. Existem uns outros projetos independentes. Mas, tipo assim, uns negócios tão bem tosquinho. E a ROM também não tá disponível. Então, a gente fica lutando pra descobrir, pra achar, pra encontrar. Sinceramente, o cenário de Sega CD, ninguém investe nisso, tá? E eu falei do Sonic Megamix do Sega CD. E eu tenho aqui a versão de cartucho, né? Tanto o Megamix, como o S-Factor, tá? Então, é isso, gente. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal. Sete horas da noite tem vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!